Na minha segunda vez que eu fui na África Aqui no Rio de Janeiro a gente tá acostumado com alguidar Tá acostumado com galinha preta Mas lá na África ninguém me contou, eu estava lá O bruxo levita Sai do chão, a um metro do chão pelo poder das trevas Se você não tiver no azeite você corre Quero ver dormir de luz apagada É luta O que eu vou te falar aqui agora Se é mentira de pregador Se é minha mentira Eu quero que Deus permita que o diabo me safe a minha vida Quando eu sair dessa porta pra fora Eu estou dando autorização aí Isso aconteceu comigo Eu preguei no Maculuso, uma igreja que tem 40 mil membros em Angola É a maior igreja de Angola Reverendo Francisco Sebastião Ele me botou pra pregar às 6 da manhã Às 10 da manhã De 3 às 5 De 7 às 9 E no último culto do domingo O clamor da meia-noite Eu preguei de meia-noite às 2 da manhã Eu estava exaurido, esgotado Saí dali e comecei a falar com o pastor Edgar E eu, pelo que o diabo faz em Angola Eu sempre dizia que Jesus é maior do que o diabo Inclusive isso me deu um tema Pra mim a mensagem dos gideões esse ano O tema da mensagem foi Jesus mais valente do que o diabo E Jesus é mesmo O diabo é brabo Mas Jesus é mais brabo do que ele Rapaz Chegamos numa rua chamada Terra Nova Eu fiquei assim ó 30 centímetros de um muro Pastor Edgar na minha frente Com mais dois obreiros Eu falei, pastor Edgar Que coisa maravilhosa que Deus fez hoje Conversando sobre o culto Daqui a pouco fizeram isso assim ó O que eu vou te contar aqui Eu vivenciei isso Eu estava no muro Aos 30 centímetros de um muro Daqui a pouco a minha calça fez isso ó Ó, ó Do jeito que eu vou fazer aqui Quando a minha calça puxou dessa forma aqui Eu fiz assim Pensando que era um obreiro Que havia passado por detrás de mim E estava brincando comigo Quando eu olhei pra trás Eu só vi o muro O cabelo do trovão duro arrepiou Meu corpo arrepiou todo E o pastor Edgar perguntou Júnior, o que que está acontecendo? Eu falei nada reverendo Tá tranquilo Aconteceu alguma coisa? Eu falei nada Não demorou 20 segundos Minha calça ficou dessa forma assim agora ó Esticou minha calça desse jeito aqui E fez isso ó Quando a minha calça ficou assim Eu senti meu corpo tremer Eu nunca tinha sentido a presença das trevas Como eu senti naquele dia Escutei a voz de maquiavélica do diabo Dizendo no meu ouvido Dizendo Homem Tu saiu daquela nação E veio aqui no meu reduto Dizer que eu não te toco Eu acabei de te tocar agora Quando o diabo falou isso Eu tremi irmãos Eu estava com 17 dias de jejum Na hora eu esqueci o que eu era E a natureza humana florou Eu senti medo Daqui a pouco meu irmão Não demorou 30 segundos O mais valente brador naquela terra Eu escutei a voz de Jesus Como também nunca tinha escutado antes De forma tão poderosa Ele disse assim Meu servo Dica para o diabo Que eu deixei ele tocar na tua calça Agora no teu corpo Na tua alma E no teu espírito Só se eu deixar Eita glória